Fala galera aqui, quem? Fala vagabros, manos! Com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E guisado no vídeo de hoje, vou mostrar o local exato de todas as recompensas secretas dessa temporada 7, beleza? Já que todas as 10 semanas de desafios já foram lançadas Eu acho muito bom todo mundo dar uma olhada nesse vídeo Porque eu acho bem provável que alguns de vocês devem ter esquecido de alguma recompensa secreta dessa temporada, beleza? Então vamos lá Assim que você completar uma semana de desafios, você vai desbloquear essa tela de carregamento E você vai poder liberar uma categoria secreta Que fica em cima de um submarino bem perto dos galpões gelados Fica lá em cima de uma montanha e a categoria está exatamente onde eu estou dançando aí nesse vídeo, beleza? Bom, completando duas semanas de desafios, você vai liberar essa tela de carregamento E junto com ela um banner secreto que você pode encontrar lá nos galpões gelados Nesse bloco vermelho onde eu estou entrando aí nesse vídeo e dançando, beleza? O banner está exatamente nesse local aí Completando três semanas de desafios, você vai liberar outra categoria secreta Que fica lá nos galpões gelados também, no galpão da esquerda Quando você entra lá no galpão da esquerda, em cima de uma caixa de munição Você pode encontrar a categoria exatamente onde eu estou dançando Completando quatro semanas de desafios, você libera essa tela de carregamento E você pode encontrar o banner secreto lá na Aldeia Alegre Nessa construção, no meio da cidade Você tem que construir um pouquinho para subir Porque o banner fica no meio desse prédiozinho Exatamente onde eu estou dançando Completando cinco semanas de desafios, você libera essa tela de carregamento E você pode encontrar a categoria secreta lá na caverna do Trogue Num bioma de neve do mapa, quando você entra na caverna e fica em cima de um colchão bem fácil de achar Completando seis semanas de desafios, você libera essa tela de carregamento E você pode encontrar o banner secreto em cima de uma montanha de deserto Lá atrás daquela cidade antiga, tá ligado? Enfim, fica bem atrás desse carro onde eu estou dançando aí nesse vídeo Você pode encontrar esse banner secreto Completando sete semanas de desafios, você libera essa tela de carregamento E você pode encontrar a categoria secreta lá no trono do Rei de Gelo Fica lá no castelo do Pico Polar Quando você entra no castelo, você caminha um pouco Você já encontra o trono e a categoria fica exatamente onde eu estou dançando aí no vídeo Completando oito semanas de desafios, você desbloqueia essa tela de carregamento E você pode encontrar o banner secreto exatamente no centro das quatro coordenadas A8, B8, A9 e B9, tá? O banner fica bem no meio dessas quatro coordenadas, bem perto aí dos galpões gelados Tem uma marcação no chão que fica mais fácil você encontrar o banner exatamente onde eu estou dançando Completando nove semanas de desafios, você desbloqueia essa tela de carregamento E que libera outra categoria secreta Que fica embaixo de uma construção bem grande de madeira Bem à frente de uma casa antiga pintada de rosa, tá ligado? Acho que todo mundo sabe onde fica esse local Enfim, a categoria secreta fica logo abaixo dessa construção bem grande de madeira Onde eu estou dançando aí E se você completar todos os desafios dessa temporada Você vai liberar essa tela de carregamento E você pode ganhar um banner secreto E o banner fica ao lado esquerdo de uma árvore Bem perto daquela pista de corrida no bioma de deserto do mapa Tá bem à frente também de uma casa Que tem um triângulo de cactus ao redor dela Exatamente onde eu estou dançando nesse vídeo também Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Eu fiz esse vídeo para ajudar o pessoal que pode ter esquecido De pegar todas as recompensas secretas dessa temporada Eu tenho quase certeza que a maioria de vocês deve ter esquecido pelo menos de alguma, né? Então se você gostou e foi útil Deixa o like porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo para seus amigos também Para eles darem aquela conferida Se eles realmente pegaram todas as recompensas secretas dessa temporada 7 Mas lembrando que a temporada só irá acabar no final desse mês Mas todas as semanas já foram lançadas Então todas as recompensas já estão liberadas Para todos os jogadores que completarem os desafios dessa temporada também Enfim, galera, é isso Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui Tchau!